Pela cruz sou grato, pelo preço que pagou Meu pecado perdoou, por seu amor, sua graça me alcançou Pela cruz sou grato, pelos pernos e suas mãos Pois por mim, como assim, eu conheci, seu cuidado e seu perdão Dito é o Senhor, louvado em mim O rodeio que venceu, em cruzado está Quem salvou o poder? Cristo salvador Guardado no céu por nós morrer Dito é o Senhor Dito é o Senhor Dito é o Senhor Pela cruz sou grato 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 Amém. 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 Amém.